Boa tarde, boa tarde, e aí pessoal, finalzinho da tarde, ó Todos eles aqui, ó, nadando, ó lá Tem pata aqui, ó, no canto aqui, ó Ó lá Mesmo escurecendo eles estão aqui, ó, dentro da água Ó a renca As galinhas de Angola, ó os gansos A briga Eles estão fazendo a festa Vamos virar de lado assim, ó É o pato correndo atrás da fêmea Ela não quer deixar o pato pegar ela, não Ó o patão aí, correndo atrás dela Ó o lagão como tá, ó Tudo nadando, alegre, ó Olha lá aqui onde correu Tem uma lia deitada dentro da água ali, ó Aí, ó As galinhas ainda não se recolheu ainda Estão tudo aqui, ó Comendo um matinho Ó os gansos É, tá na época de reprodução, ó As gansas É a branca Esse outro pintado e o branco grandão, ó Dois machos e uma fêmea Aí, ó Fica o dia inteiro correndo atrás dela Já tá na época de reprodução, já Aí, ó É dois machos e uma fêmea disputando ali, ó Aí corre lá pra dentro, ó Aí os dois correm atrás dela, ó Aquele branco ali tem quase um metro de altura Esse é gigantão mesmo, o bichão Aqui, ó Ó o marreco, o marreco pequim aí, ó Todo branquinho, ó É um casalzinho que tem Tem ele e tem outro Chamado marreco pequim O outro tá ali, ó Vem no mato, ó Marreco pequim Aqui, ó Parece que tem uma corneta na Na garganta Esses gritos, esse marreco pequim Marreco pequim, demais, ó Olha o lago, ó Eles tão tomando banho aí, ó Deixa eles à vontade, ó Olha lá A beira do rio, ó Tô bem à vontade Filma o ganso ali Ele gosta de água Olha o marreco aí Marreco pequim Só um casalzinho que tem, ó Esse tem outro O outro branco tá ali pra dentro do mato Olha lá os dois, ó Olha o casalzinho, ó Esse casalzinho de marreco Olha os ganso ali Daqui a pouco tá na hora das galinhas se recolher, ó Já tem bastante lá dentro, já E essas tá aqui, enrolando aqui ainda Ó Oi, gente Não deixa nenhum sair de cima Que briga é essa? Olha lá a briga, ó É dois disputando uma fêmea, ó E olha o dia inteiro assim, ó Os patinhos aqui Ó Tenho quatro Chamados quatro caipiras Olha lá, ó O branco lá é fêmea E essa aqui, eu creio eu que é fêmea Só que ela é novinha Então ela não tá no tempo ainda Aí tá lá, ó Esses dois aí pintados, ó Corre atrás da branca lá, ó Esse aqui fica quieto, ó No canto Então eu acho que esse é fêmea Esses dois pintados Corre atrás da branca toda hora E aqui, ó Olha aqui, ó Que não dá sossego, ó Aqui é o dia inteiro correndo os dois, ó Os dois não, os três Ó A diferença desse Isso aí Só o tamanho desse, ó O rapazinho é grande, viu O rapazinho é gigante, olha Olha a altura da tampa da fossa Ele em pé fica da altura da tampa da fossa Esse é Deus benção Esse é graúdo Olha lá Quando ele se empina certinho mesmo Fica grandão Esse é macho Fêmea e macho É bonito esse e aquele Ele se torna uns brancão bonito Fica gigante Mas aí esse aqui Não tem uma fêmea pra ele Fica aí Eles brigando Disputando ela Olha lá Eles brigam por ela, ó Olha o tamanho dele Bota no outro pra correr, ó Estica o pescoção E corre com tudo, ó Olha lá, ó Mas tem um imã aí, ó Olha lá, ó Aí tem um imã Olha lá, ó E a briga vai, ó Uma fêmea tem que comprar mais fêmeas Mais gãs fêmeas Olha minhas angolinhas aí, ó Minhas galinhas de angola Tem três Era quatro, morreu uma Aí, ó Duas angolinhas Tem três A outra tá A outra tá bebendo água ali, ó A outra bebendo água É isso aí Agora as angolinhas tá lá Indo pra casinha Se recolhendo já E os gãs correndo o terreiro todo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau